Boa tarde pessoal, vou gravar um videozinho pra vocês aqui pra mostrar o andamento do nosso Honda Civic O Civic que nós compramos sem motor, com motor desmontado no porta-mala e a gente monta o motor e enfim Nesse andamento todo aí, o carro ele funciona, a gente refez o chicote, enfim, funcionou tudo no carro Porém, eu não comecei a montar os suportes do motor que vão aqui na frente do motor Porque eu precisava conferir todo o funcionamento, se não ia ter vazamento, antes de começar a montar tudo Como não fomos nós que montamos esse motor do início, a gente desmontou e remontou conferindo as folgas, tudo Mas nem sempre, a gente não desmontou o motor, a gente não sabia se estava faltando alguma coisa Se tinha algo sem aperto, se tinha algo quebrado, a gente não sabia E como ele ficou jogado no porta-mala há muito tempo, era melhor funcionar o motor e ver qual ia ser o resultado Uma das coisas que aconteceu foi um vazamento na bomba de óleo Vazamento na bomba de óleo E eu comprei o retentor ali do Virabrequim, troquei Até aqui o antigo, ó Tinha quase certeza que era nele e não parou de vazar, mas vazava muito O que que tinha acontecido? A bomba de óleo, que aparentemente é paralela, porque a gente consegue sentir uma diferença, eu vou mostrar pra vocês aqui Mas ela aparentemente é paralela, ela não é original E trincou a carcaça e vazando óleo, mas muito óleo Coisa de 5 minutos de funcionamento, ela vaza 100ml de óleo Pingava muito, escorria, não pingava, escorria Eu vou mostrar pra vocês agora, porque eu consegui uma bomba que provavelmente é original Vou te mostrar os detalhes, porque eu acredito nisso Pela qualidade dos materiais, pela qualidade de fundição Algumas diferenças simples aqui que a gente consegue ver Que condiz com o restante do motor, tá? Então, bora lá Então tá aqui, pessoal Essa daqui é a bomba que eu vou colocar no carro Essa é a que estava, certo? Onde vazou? Vou virar as duas na mesma posição Como vocês podem ver aqui onde tá meu dedo, ele tem um case Que é o... Na fundição, essa bolinha, é onde vai o parafuso do outro lado, certo? Então tem esse parafuso Ele entra de lá pra cá e fica aqui nessa bolinha Tem um aí, tem um aqui, tem um aqui O que aconteceu? Ela trincou aqui, trincou Tá vendo aqui que tem as... Ó, essa corresponde com essa e essa corresponde com essa, ó Essas duas são correspondentes Bem do lado aqui do retentor, tá? Essa daqui, ela simplesmente trincou aqui dentro Bem no fundo, assim, você olha lá no fundo Tem um trinco E por aí que vazava óleo Como é óleo com bastante pressão aí, né? Tem um bar, sei lá, mais de um bar de pressão É... Vazava muito óleo Aí ele escorria por aqui Que ela fica assim, né? A posição é essa Que é a parte de baixo Ela escorria daqui de onde tá meu dedão, ó Vinha escorrendo, escorrendo, escorrendo E pingava aqui A gente ficou na dúvida se era junta do cárter Se era retentor Eu só consegui verificar Com o zoom da câmera Que lá naquele lá dentro Nesse cantinho aí, tá vendo? Bem onde tem esse pontinho aí, ó Lá no fundo Tá trincado Aí que eu fiz Peguei um... Um araldíde Tentei colar Mas não resolveu, né? Eu queria tentar fazer algum reparo aí Ó Tá vendo? Que eu coloquei um araldíde aí Enchi de araldíde, ó Tá bem durinho Mas não resolveu Ele continuou vazando por baixo E... E saiu... E saiu ali E fez a lambreca tudo de novo Ah... O porquê que eu acho que essa bomba aqui Ela não é original? Porque olha como tá A usinagem aqui da seta Que indica o ponto do motor, tá vendo? Ela tá meio desgastada Ela meio arrasa Ela não tem definição E olha como é bem definida Essa seta Tá vendo, ó A diferença é absurda E essa usinagem aqui Ela parece mais lisa, tá vendo? Ela não tem textura Na usinagem Essa aqui Ela é toda áspera Tá vendo como ela é grosseira, ó Então pra mim Essa é original Até nessa... Até nesse sobressalto que tem aqui, ó Vocês podem ver que é diferente, ó Tá vendo? Ele é menos grosseiro Ele é mais definido Então o que eu vou fazer? Eu já conferi aqui Joguei uma água Girei Ela tá com fluxo É... Legal E nós vamos Colocar essa no lugar Né? Eu vou tirar esse retentor daqui agora Com todo cuidado Pra pôr aqui Porque esse aqui é novinho Eu já coloquei dois retentores Então esse aqui é novinho Zero Vou tirar ele com cuidado aqui Pra colocar aqui E vamos montar Essa bomba aqui Mas o que eu queria falar É o seguinte também, viu É... Esse motor D16 aqui Essa linha de motores Ela me surpreendeu muito Pela facilidade de manutenção Tá? Ele é um motor que, por exemplo Pra trocar a bomba de óleo aqui, ó Eu tiro a polia da corria dentada A polia Tiro a corria dentada Só solto a corria dentada E... Em cinco minutinhos ali A bomba tá fora Então eu tenho que tirar o cárter Eu tenho que tirar o escapamento, né? Esqueci desse detalhe Porque como eu já tava meio fora Mas... É muito fácil É coisa rápida É coisa que com 40, 50 minutos De mão de obra aqui Você consegue desmontar E tirar a bomba de óleo Tá? Então, realmente Eu achei bem fácil A contenção É um motor que Quando a gente montou inteiro Ele é bem fácil de você Ele tem poucos componentes Entendeu? Ele é... Eu gostei desse motor Gostei Tá? Foi um motor que Me animou bastante de mexer E hoje a gente praticamente Conhece o motor de cabo a rabo aí Por ter desmontado E montado ele várias vezes A gente conhece ele de rabo a rabo De cabo a rabo Sabe? Todas as posições Praticamente de parafuso Aí a gente já conhece tudo Já decorou Então, pessoal Vou montar essa bomba agora Vou funcionar o carro E o próximo vídeo Que eu vou fazer pra vocês Se Deus quiser Vai ser com esse carro andando Pra gente engatar esse câmbio E ver se ele traciona Ver se ele troca as marchas Tudo certinho Porque a outra coisa que aconteceu também Eu não vou sossegar Enquanto vê esse câmbio Trocar de marcha Esse câmbio tracionar o carro Porque É uma incógnita Só Deus sabe como tá Parado aqui Funcionando Quando você acelera Você percebe que o contagiro Sobe Para no lugar E o velocímetro vai 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 E você consegue perceber Que ele troca todas as marchas Certinho A questão é Trocando ele tá Será que tá tracionando Bonitinho Se não tá patinando Nada A gente só vai saber Mesmo quando pôr ele no chão E antes mesmo De pôr o freio no lugar Eu vou colocar As quatro rodas aqui Vou movimentar ele Vou sair com ele Vou dar uma voltinha No quarteirão Segurando o freio de mão Mas eu quero dar Essa voltinha Bem devagarzinho Pra testar esse câmbio Tá E esse vídeo Vai ser o próximo Que eu vou fazer pra vocês Andando com esse carro Já se tudo der certo Deus quiser O arrefecimento Já tá montado Eu tô com os fluidos Aqui ó Pra colocar lá Porque tá sem fluido ainda Tava verificando o vazamento Consegui remover Todos os vazamentos Consegui fazer um reparo Na boca do Do radiador Que tava com a tampa Mal encaixada Aquele tubinho Tava quebrado Então eu vou resolver Já resolvi tudo isso O carro já anda Já liga a ventoinha Já tá perfeito Vou colocar a ponta De escapamento pra lá Pra não ficar tão barulhento E a gente vai andar Com esse carro Ainda hoje Se Deus quiser Beleza pessoal Então Aguarda aí Que logo logo Tem Civic rodando Rodando Meu pai Obrigado Ah Eu vou ter que trocar o óleo Porque a gente não lavou Esse motor por dentro O óleo que eu tirei Tá aparecendo purpurina Então a gente Vou colocar óleo novo Vou trocar o filtro Vou colocar filtro novo Porque já limpou né Já lavou Agora vamos colocar tudo novo Pra poder andar Então Até daqui a pouquinho Valeu Tchau Tchau Obrigado.